Dizem que um homem não chora, e que medo por coisas sobrenaturais é coisa de criança. Porém hoje selecionei momentos tão assustadores que vão te fazer ficar em prantos. Conheça os vídeos misteriosos que te farão chorar de medo, te desafio a assistir até o final. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um bebê chorão, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Uma mulher estava em casa sozinha com a filha, quando a pequena começou a agir de maneira estranha. Sem nenhuma explicação a garotinha fica olhando, tentando interagir com algo que não dá pra ser visto. O que será que a neném enxergava? Em outro dia, a mesma mãe levou um susto com o que viu pela babá eletrônica. Claramente um vulto negro passa deslizando pelo chão e depois sobe para o teto. Outro registro parecido veio de uma família que também presenciou um vulto bizarro na babá eletrônica do quarto do seu filho. Primeiro, a porta bate sem explicação. Após um vulto negro aparece sobre a criança. Ainda bem que aparentemente a coisa foi embora antes de fazer qualquer tipo de mal. Se você tem algum filho pequeno, lembre-se de fazer uma oração para que Deus o proteja das forças malignas. Uma família começou a perceber que atividades paranormais passaram a se tornar cada vez mais constantes dentro da sua casa. E por isso resolveram colocar câmeras pela residência, constatando que de fato, coisas sem explicação aconteciam o tempo todo. E às vezes de maneira mais violenta, mano. Como dessa vez em que uma faca afiada simplesmente saiu voando e quase acertou a moradora. Um dos últimos registros publicados pelo casal mostra o momento em que eles estão dormindo no sofá, quando algo realmente assustador acontece com a mulher. Depois que ela acorda, percebe que alguma força estava puxando sua perna, levando eles a acreditarem que um espírito do mal vivia dentro da residência. Mano, quer motivo melhor do que esse para se mudar? Minha filha, comece a fazer suas malas imediatamente. O sudeste asiático é cheio de lendas macabras e histórias assustadoras das mais diversas espécies. E enquanto esse motorista dirigia por uma rodovia da Tailândia, ele se deparou com uma delas. Do nada, uma mulher vestindo branco surge no meio da pista, mas em seguida some antes mesmo do carro passar por ela. Acredita-se que essa aparição seja responsável por causar muitos acidentes pelas rodovias do país, apenas aparecendo na frente dos carros e obrigando os motoristas a desviarem. Ou seja, o santo desse motorista era forte, viu? Pois ele conseguiu sair ileso dessa situação assustadora. No Mississippi, a câmera do salão de jogos de uma igreja filmou algo que deixou os dirigentes apavorados, mano. Primeiro, um taco de sinuca começa a se mexer sozinho. E depois, uma força inexplicável o quebra em dois pedaços. Segundo relatos, os jovens estavam se divertindo na sala de jogos do local, como é de costume ali depois dos cultos. Mas quando, nos fiéis que trabalham na igreja, foi ver a câmera para descobrir quem havia quebrado um dos objetos, descobriu que, na verdade, ele se partiu por conta própria. Mano, que espírito audacioso, hein? Se manifestar assim dentro de um local sagrado, com certeza não é uma coisa que vemos todo dia. Uma mãe começou a filmar as atividades paranormais que estavam fora de controle no quarto de brinquedo do seu filho. Primeiro, as gavetas da cômoda começam a abrir sozinhas. Porém, o que deixa tudo ainda mais esquisito é o fato do rádio tocar sozinho, mesmo não tendo nenhum CD, fita ou nem pilhas para fazer o objeto funcionar. Como se não bastasse, no fundo do vídeo é possível ouvir uma voz dizendo mamãe, bem baixinho. Como se uma força maligna quisesse entrar na mente dessa mãe que já estava em choque ali na hora. Assustada e sem ter o que fazer, a mulher abandona o quarto e sai da casa por medo do que poderia acontecer com ela. Sorte que a criança estava passando as férias com seu pai, senão seriam duas pessoas traumatizadas precisando fazer terapia. Uma enfermeira que estava cobrindo o turno da noite, registrou uma coisa que fez com que ela pensasse em pedir as contas na mesma hora. Perceba que no espelho do corredor, claramente dá para ver uma figura escura no formato de uma pessoa parada, mesmo que não exista ninguém ali no local com ela, mano. Que parada mais sinistra! A teoria da enfermeira é que se trate da própria morte à espreita, esperando seu momento para agir na hora que um paciente não conseguir mais resistir. Segundo a profissional de saúde, outras coisas estranhas já aconteceram por lá. Mas aquela foi a primeira vez que ela ficou realmente com medo. Vai saber quanta energia negativa tem em um local onde as pessoas perdem a vida diariamente. Enquanto caminhava pelo bairro durante a noite, uma pessoa capturou o momento em que o parque parecia estar bastante movimentado, mesmo sem ninguém estar nele. Não só um, mas vários brinquedos se mexem sozinhos. O mais estranho é que além de não ter vento forte no local, esses aparelhos para exercício precisam de força para se movimentarem, né? Será que existe algum fantasma querendo ficar no shape? Após presenciar algo tão bizarro, o jovem que fez a gravação passou a pegar outro caminho para voltar para casa depois do trabalho. Enquanto trabalhava sozinho em uma loja de departamento, esse funcionário ficou curioso quando uma caixa caiu da prateleira. E quando ele foi verificar nas câmeras, achou aquilo muito estranho, pois ela caiu do nada. Depois do ocorrido, ele começou a filmar o restante do estabelecimento, dizendo que ele não tinha medo do que estivesse por lá. Foi aí que ele deu um grito de desespero. A gente não conseguiu ver o motivo do seu susto. Porém, ao olhar as câmeras de segurança, o trabalhador constatou que algo realmente tinha puxado o seu cabelo. Depois disso, ele se convenceu de que não estava ficando maluco e que, de fato, existia uma presença maligna com ele naquele dia. Acho que depois dessa, ele vai pedir para trabalhar de casa através do telemarketing. Uma mexicana chamada Celeste Castro estava passando uns dias sozinha em casa e fazendo uma live e respondendo seus seguidores, quando começou a ouvir a porta se abrindo. Não, não sei o que ia ser, não sei o que ia ser. Depois de tomar coragem, ela foi verificar se alguém havia entrado e, para sua surpresa, encontrou a porta da casa completamente aberta, mesmo que não tivesse sinal da presença de ninguém. E então decidiu deixar um celular lhe gravando. Foi nesse momento que, além de ouvir, ela conseguiu ver o que tinha invadido sua residência. Primeiro, um objeto é arremessado ao chão. E depois, um ser bizarro parece dar uma espiadinha no que estava acontecendo. Após presenciar o mal frente a frente, a jovem decide abandonar sua casa na mesma hora, indo dormir na residência da sua amiga. O mais interessante da história é que, antes disso, Celeste nunca havia postado nada relacionado ao sobrenatural e depois afirmou que as atividades não se repetiram quando seus pais chegaram de viagem. Enquanto um avião decolava de um aeroporto britânico, alguns entusiastas de aviação estavam filmando o momento, porém acabaram registrando objetos voadores que não tinham nenhuma explicação. É possível ver dois orbes não identificados acompanhando a aeronave durante o trajeto por um tempo, até sumirem. O dono da gravação afirmou que as imagens foram encaminhadas para as autoridades do país, mas nunca recebeu nenhum tipo de resposta oficial. Será que eram OVNIs? O túnel de Sharada foi localizado em Ohio e construído em 1927. Antigamente, era um local de passagem de trens. Só que, apesar de não funcionar mais, os moradores locais sempre se lembram do túnel como um local assombrado, devido a histórias de uma mãe que atravessava o lugar com seu filho quando ambos foram atropelados por um trem. Intrigado com a história, esse explorador resolveu ir até esse túnel para contar o caos para seus seguidores, mas acabou ficando com medo de verdade ao ouvir o choro de uma criança. E o pior é que esse lamento não parava. Toda a sua coragem foi embora na mesma hora e ele tomou a melhor decisão nesse momento, sair correndo como se não houvesse o amanhã. Seria o choro do bebê que sofreu o acidente com sua mãe? Ele não quis ficar lá para descobrir. Agora que todo mundo tem um celular na mão, os erros na realidade estão cada vez mais frequentes, como esse registrado na Colômbia, onde um avião simplesmente parece estar pausado no céu. Mano, como assim? Como um avião ficar parado desse jeito no ar sem seguir a rota, nem subindo e nem caindo? A física não consegue explicar. O homem se aproxima mais ali filmando de perto, mas mesmo assim não consigo achar uma explicação para isso. Muitos falaram que se tratava de uma simples imagem e não de um vídeo, porém podemos ver um pássaro se mexendo ali normalmente. Será que realmente estamos vivendo em uma simulação? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.